Grande Marcão, o Parque Shop bombando gente demais e as meninas da CEDU. E Marcão, eu estava em débito com vocês, eu queria agradecer de público o empenho dessa secretaria, né Marco? É verdade, um pessoal muito competente, um pessoal que entende realmente dos padrões, das leis. Então esse pessoal sempre, a todo momento, nos orientou a estar aqui cumprindo rigorosamente a legislação, dando segurança aos munícipes, mas a gente teve assim o empenho de cada uma de vocês aí, do doutor Pires, sempre na orientação, nas cobranças, exigindo o cumprimento rigoroso da lei e estar aqui com esse sonho realizado e eu quero agradecer muito a toda a equipe da CEDU, ao doutor Pires, ao sonho, ao sonho realizado e dentro da lei. Muito bem, essa poderosa aqui, ela manda e desmuda não ser dúvida. É interessante isso, né? Essa gratidão, é importante também, né? O dinheiro não é tudo, né? Às vezes esse ato de entender a importância do outro é importante também para a vida da gente. A recíproca é verdadeira. A parceria, a prefeitura, a shopping, com esse grande empreendimento que só vai valorizar mais o nosso município, é necessária. E podemos falar com certeza que todas as medidas de segurança e prevenção foram tomadas. Os empresários que aqui estão presentes, eles se preocuparam em atender tudo o que foi exigido pela nossa legislação. Feliz com o andamento, 16 horas. Está bonito mesmo? Está bonito, Lau. E agradecer também a você, viu? Agradecer aos munícipes que nos prestigiaram aqui, nesse sonho que não é meu, de nós todos.